Yeah, aha, piloto da NASA Colei no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grave e os popô tudo no chão Peguei viagem na BB toda de Nike Que me chamou pro combate e um X1 no seu colchão Vou te contar o segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Eu só quero você, me botando de frente e de costa Eu quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai ficando gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Ai, que delícia É o esquenta pro verão, hein Turma da BHT Pra tocar no seu verão, vai Tomei no baile com os maloca de nave E os pretão tudo no grave E os popo tudo no chão Bebe viagem na bebedoridade Nike que me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costas Eu quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai ficando gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai ficando gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai ficando gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Ai, que delícia É disso aí que elas gostem Você tá DJ boy Ai eu sento em mim, deito em mim Fingi que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Vem do balanço da melhor bregadeira do Brasil Vem com a turma da bregadeira Esquenta pro verão, 2.0 Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só bife na reboada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me convocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca, quer beijar na boca Na boca É pro papai que você vai ser valor Ai eu sento em mim, deito em mim Fingi que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Sei que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só bife na reboada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me convocar Noite passada Doite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca, quer beijar na boca É pro papai que você vai ser valor Ai eu sento em mim, deito em mim Fingi que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ai eu sento em mim, deito em mim Fingi que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Se solta, acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje, você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, 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 fica de Eu vou te sarrando e cê vem empinando 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 Acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje, você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de Eu vou te sarrando e cê vem empinando Turma da bregadeira Turma da bregadeira Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vim dar cinco minutinhos de lovezinho no seu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vim dar cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Fala, amor Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostando, eu ainda não me sinto Essa cidade é até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostando, eu ainda não me sinto Essa cidade é até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Um baby gostosinho, vou te pegar De cinco minutinhos você vai camar E até de manhã a gente vai ficar Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vim dar cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Assim Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostando, eu ainda não me sinto Vai, amor Essa cidade é até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostando, eu ainda não me sinto Essa cidade é até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Um baby gostosinho, vou te pegar De cinco minutinhos você vai camar E até de manhã a gente vai ficar Oh, baby gostosinho, vou te pegar De cinco minutinhos você vai camar E até de manhã a gente vai ficar Baby, tô com raiva, mas te amo E até de manhã a gente vai ficar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Fazendo um som, fazendo um som Deixe o som da música fazer você dançar O som da bregadeira não tem hora pra acabar Por isso, sol de corpo, dance, dance Até se cansar Alegria da noite é fazer você dançar, dançar How it's get, man 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 Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Bota na pegada da turma da bregadeira Você já sabe qual é É só ir seguindo a magna Fazer o shopping Tá na tua fé Já tá em casa E não é sair com mais café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer me curtir Me comandar a porrador E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faça as coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco E é o esquenta de verão Da turma da bregadeira Tocando no seu paredão Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Está na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vou te levar pra minha casa Nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão Rolando o sexo Eu boto só que eu te empurro Nessa chanta de veludo Eu boto só que eu te empurro Boto só que eu boto tudo Eu boto só que eu te empurro Nessa chanta de veludo Eu boto só que eu boto tudo Nessa chanta de veludo Vou te levar pra minha casa Nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão Rolando o sexo Eu boto só que eu te empurro Nessa chanta de veludo Eu boto só que eu boto tudo Nessa chanta de veludo Eu boto só que eu boto tudo Nessa chanta de veludo Eu boto só que eu boto tudo Nessa chanta de veludo Eu boto só que eu boto é tudo Nessa chanta de veludo Eu boto só que eu boto é tudo Nessa chanta de veludo Nessa chanta de veludo Sweet dreams are made of theirs Who am I E essa é a turma da bregadeira Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando um fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz na onda do funk Tipo Hollywood Se encontra a vida por cima na xereca Toma, 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 toma Se encontra a vida por cima na xereca Toma, 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 toma Se encontra a vida por cima na xereca Tipo Hollywood E essa é a turma da bregadeira Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando um fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz na onda do funk Tipo Hollywood Se encontra a vida por cima na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Se encontra a vida por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla, se não é bem possível A terra é cada um, a cada um Sweet dreams are made of the years Who am I? To disobey To travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Empurra-li-odem Deixa de marra Essa menina É só porque não me provou Ela está sempre mata Ao ensinar É o que eu sou Eu doberço Deminco Em alta Só relaxou Vamos ver assim de E vai te mata Só tô sentindo Ela fedenta Também morou Vamos ver que não aguenta Vamos ver que não aguenta Tá Tomeitomeitomeitomeitama Tomeitomeitame Não quer mais parar Ah другamente Parou também, parou de vocês Não quer me sanar, não quer mais parar Parou também, parou de vocês Deixa de marrar essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou do que eu que sou Deixa eu te ensinar, só relaxa Eu me acendi e faz que mata Eu tô aqui dentro, ela se tenta Também morou, vamos ver se não aguentava Não quer me sanar, não quer mais parar Parou também, parou de vocês Deixa eu me sanar, não quer mais parar Parou também, parou de vocês